Uma reunião pública para discutir as concessões rodoviárias. A governadora do Paraná, Cida Borghetti, e outros representantes do Estado, se reuniram na tarde desta quinta-feira para discutir o que chamaram de novo modelo ou novo ciclo de concessões. Em cada região, em cada audiência pública, é formado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho desenvolve, com argumentação, comentários, cada região do Paraná, de que modo nós queremos o nosso novo modelo de pedágio para após 2021, quanto queremos pagar e as obras necessárias, principalmente para cada região. A governadora ainda aproveitou a ocasião para destacar que as concessionárias precisam se preparar e ter a consciência de que os contratos não serão renovados. E falou sobre as altas taxas de pedágio. Aqui em Maringá, daqui é o porto de Paranaguá, um caminhão com seis eixos, são sete praças de pedágio, R$ 403,00. E prioritariamente deve constar nesse novo modelo, 50% a menos da tarifa que se paga hoje. Então, um caminhão nesse porte, que hoje paga R$ 403,00, vai pagar R$ 200,00, um pouco menos. Obrigado. 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 Obrigado.